Ela diz que foi um caso muito sério Mas eu só sei que há algo nisso de anormal Havia um tempo olhar, um sorrir, um começo Mas agora tudo perdeu seu brilho Na minha vida se houve um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Podem até pensar que eu sou um pouco triste Mas não há nenhum mal nem ser assim Pois tudo fica mesmo quando se acaba Um romance, uma paixão ou um caminho Na minha vida se houve um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Quis escrever a mais bela canção que há no mundo Olhando para trás, olhando para trás para nos ver Foi quando ouvi uma voz cantando por baixo Linda, linda esta balada que te dou Na minha vida se houve um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Na minha vida se houve um abraço como o teu Um sonho livre, uma aventura sem igual Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou Linda, linda esta balada que te dou